Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal E o nosso tema de hoje é como essa pessoa está, ela sente a sua falta? Vamos descobrir como essa pessoa está longe de você E vamos ver se ela sente a sua falta, ok? Essa é uma tiragem, tá? Para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade Adapte a sua situação, faça uma consulta particular Ou assista o outro montinho Vamos saber qual a pessoa que você vai trazer para a mesa de jogo está E vamos ver se ela está sentindo a sua falta Opção número 1, Santa Bárbara Opção número 2, Nossa Senhora de Fátima Opção número 3, Santo Antônio Opção número 4, Santa Saracali Essas são as 4 opções para vocês no dia de hoje, tá bom? Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano É alguém que você está conhecendo e se afastou Ou alguém que você conhecia ou já conhece, mas essa pessoa também se afastou E você quer saber se essa pessoa está sentindo a sua falta, ok? 1 e 2 para quem já teve compromisso 3 e 4 para quem nunca teve compromisso Já fizeram a sua escolha? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Quero lembrar vocês da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado E também temos a promoção de final de ano Onde eu estou respondendo, onde eu vou fazer um trabalho, aliás Na área amorosa e um trabalho para a área financeira Abertura de caminhos, tá? O valor R$ 50,00, poucas vagas Essa é a última semana para você participar A partir do dia 26, ninguém mais consegue entrar, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje Vamos ver como essa pessoa está e se ela sente a sua falta Opção número 1, Santa Bárbara Para quem escolheu a opção número 1 Vamos ver como essa pessoa está longe de você E se ela sente a sua falta Muito obrigado a todo mundo que tem participado aqui Quero mandar um alô para Cíntia Beatriz Lá do Paraná, aquele beijo Quero mandar um alô também para Edila de Niterói Quero mandar um alô também para Queiza Lá da cidade de Cruzeiro, São Paulo Muita gente participando Meu amigo William Girassol Aquele abraço, William Bruna do canal Dom Cigano e Família Todo mundo está ligadinho aqui Esse é o canal Enigma do Oriente Como ele ou ela está Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta Mentaliza Mentaliza a pessoinha que você quer saber E vamos desvendar Você está no canal da Coruja Canal Enigma do Oriente Como ele ou ela está longe de você Está acabando o ano pessoal Está acabando Bom, para você que escolheu a opção número 1 Como essa pessoa está longe de você Bom, posso falar para você que essa pessoa aqui É uma pessoa que ela hoje Hoje essa pessoa está vibrando em relação a você Uma nova oportunidade Ela está manifestando essa vontade Essa pessoa aqui longe de você Ela realmente está um pouco em dúvida De determinadas situações Por quê? Porque essa pessoa tem a pretensão De colocar uma coisa que ela está planejando em prática Por que isso? Porque essa pessoa ainda deseja ter Um relacionamento sério com você Não é ilusão Eu vejo uma sorte grande ajudando vocês a conquistar isso E longe de você Essa pessoa Ela acredita muito Que haverá uma resolução Das situações de vocês aí Aonde vocês ainda vão ter uma reaproximação Aqui essa pessoa acredita Que haverá uma possibilidade ainda De uma movimentação Favorável para que vocês ainda possam ter alguma coisa Então longe de você Essa pessoa hoje se encontra Com esperança Se encontra com os sentimentos E se encontra ainda Desejando estar ao seu lado Ah, mas por que essa pessoa não vem? Não vem porque essa pessoa Ela é uma pessoa orgulhosa E ainda precisa resolver Alguma questão na vida dela Para que esse regresso Seja um regresso Permanente Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela vibra por você Uma energia De relacionamento Uma energia de estabilidade Só que é uma pessoa também Que ela tem hábitos E tem maneiras De querer comandar tudo E isso é uma coisa Que ela tem que aprender A controlar Para que vocês possam dar certo Por que? Se trata aqui de duas pessoas geniosas Aonde essas pessoas Geralmente ela entra em choque Uma com a outra Por isso tantas desavenças Porém Não é falta de sentimento Existe amor Existe aqui Possibilidade ainda De uma relação sólida Essa pessoa hoje Ela sente isso Ela pensa nisso E deseja isso Então longe de você Essa pessoa ainda Acredita ainda Na possibilidade De ter alguma coisa Realmente com você ainda Sabendo ela Que ela tem que consertar Algumas coisas Nela mesmo É uma pessoa Que ela tem mania Num relacionamento Tem uma energia De proteção Uma energia De equilíbrio Uma energia De cuidar Só que às vezes Essa pessoa Exagera no cuidar E você Que está vendo esse vídeo Onde você não está acostumada Ou acostumado A ter alguém Tão dedicado a você Então entra Num certo choque Porém Essa pessoa longe de você Ela não está bem Ela está pensando Em você ainda Querendo sim Uma resolução Dessa situação Porém Porém Essa pessoa Não vai ficar parada Estacionando Estacionada Ou estacionando A vida dela Em pró da sua Então o que acontece aqui Essa pessoa Ainda vai tentar Uma reconciliação Com você Ah mas já tem Vários Tem Não importa Ela vai tentar ainda Ela já planeja Fazer isso Planeja te procurar Oferecendo um equilíbrio Uma estabilidade Para que vocês possam sim Resgatar O que vocês vivenciaram Essa pessoa Ela vai te surpreender Do nada Ela vai falar Alguma coisa Vai te mandar Uma notícia Uma mensagem Buscando Saber Como você vai tratar ela Para saber Como ela vai agir Depois disso Essa pessoa Hoje se encontra Com mais compreensão Das coisas E o destino Vai ajudar vocês O destino Vai se encarregar De reaproximar vocês Se vai acontecer Alguma coisa ou não Vai depender muito De você Que está vendo esse vídeo Mas que essa pessoa Ainda vai retornar Vai Porque tem amor Tem sentimentos Está com mais clareza Do que ela quer Sente sim A sua falta Sente sim Que ainda pode ser feliz Com você E longe de você Está esperançosa Esperançoso Está querendo ter satisfação Com você ainda E até ter um relacionamento Morar junto Casar Namorar Adapte a sua situação Voltar A morar junto Essa pessoa aqui Entende que o melhor Para vocês Ele está por vir Por isso que essa pessoa Longe de você Ela ainda está Com esperança E ela acredita muito Que você também Ainda tem amor por ela Para muito Para a maioria de vocês Sim Haverá uma reconciliação Sim Porque essa pessoa Está curando o coração dela Curando as mágoas As brigas Que vocês tiveram Para poder ficar juntos Então essa pessoa Hoje vibra sim Uma energia de saudade Uma energia de falta Vibra ainda Os pensamentos em você Tem desejos E longe de você Está com esperança De estar com você Novamente Ela não está mal Longe de você Entenda de uma vez por todas Não é isso O que está sendo falado Que ela está pensando em você Com esperança Não necessariamente Ela está mal Precisando de você Adapte a sua situação O desejo continua A comunicação vai voltar E os sentimentos E os pensamentos Também continuam a mesma coisa E agora Ela acredita que Haverá uma oportunidade Para quem está sem contato Vocês vão voltar A ter contatos Para quem Já está tendo contato A tendência É que vocês Prossigam para um passo Maior Para resgatar A história de vocês Dependente da situação Essa pessoa Não está mal Longe de você Está com esperança Está vibrando Uma boa energia Até porque Ninguém quer ficar do lado De uma pessoa Que está mal É horrível A pior coisa que tem É que aquelas pessoas Só vivem reclamando da vida Ela não está assim Essa pessoa Ela está vibrando Uma energia De reconciliação De amor Porém Ela está bem Está equilibrada E com saudade Com desejo E sentindo amor Tá bom? Essa foi a opção Número 1 Da Santa Bárbara Se não combinou Com a sua realidade Assista a opção Número 2 Da Nossa Senhora de Fátima Porque serve Para as pessoas Que já foram casadas Ou já moraram juntos Mas se também Não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada Através de gravação de vídeo Ou gravações De áudio Pelo WhatsApp No mesmo dia De 9 horas A 19 horas Tá bom, pessoal? Participe também Da promoção De final de ano São dois trabalhos Que vão ser feitos Tá bom? Na área amorosa E na área financeira Valor 50 reais Poucas vagas Última semana Para se inscrever Na verdade Tá bom? Salve Santa Bárbara Que a Santa Bárbara Ilumine a vida De cada pessoa Que está vendo Esse vídeo aqui E que todos Seus propósitos Todos os seus objetivos Sejam alcançados Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe Mas deixe O seu like Quero saber Cadê as pessoas De Portugal Tem gente de Portugal Assistindo o vídeo Se tem Dá um oi aí Chegou o momento Nossa Senhora de Fátima Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Você vai mentalizar a pessoa Tá? Vamos saber Como essa pessoa está E vamos saber Também E vamos saber Também Viram que eu esqueci, né? Se ela sente saudade Ou sente a sua falta Já lembrei Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Está chegando o Natal Pessoal Está chegando o Natal Está chegando o Ano Novo É Tenha gratidão Por tudo que você está passando Por tudo que você passou E você verá A mágica acontecendo Você verá A transformação Na sua vida Isso eu te garanto Tá? Quando a gente começa A entrar em sintonia Com o Universo Os nossos desejos Tudo que é nosso Por merecimento Começa a acontecer É assim que a espiritualidade Trabalha Viva Nossa Senhora de Fátima Essa energia maravilhosa Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários aí Por favor Quero mandar alô Pra Bruxa Bruxa Aquele beijo Bruxa É uma pessoa maravilhosa, né? Canal da Bruxa Como 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 Essa pessoa está Ela sente a sua falta Pra você que escolheu A opção número 2 Nossa Senhora de Fátima Essa energia fantástica Dois de Copas Essa pessoa está Querendo uma reconciliação Também Essa pessoa está Querendo ter encontro Com você Está querendo Refazer a amizade Reaproximar Está querendo Uma harmonia É assim que essa pessoa está Tá? Essa pessoa aqui Ela está querendo Uma oportunidade Novamente Porque se encontra Com mais compreensão E essa pessoa Está tendo Impulsos amorosos Está prestes A pegar o telefone Ou Fazer alguma outra Situação E ir até você Essa pessoa está prestes A te mandar Algum tipo de mensagem Ou ir diretamente Se comunicar com você Essa pessoa Longe de você Esse ser humano Aqui Não está bem É isso que você Queria saber, né? Ô macumbeira Essa pessoa Não está bem Ela está levando A vida dela De forma errada As coisas Estão desfavoráveis Está em conflitos Está cheia De barreirinhas E as coisas Desandaram Longe de você Amigos Parentes Está todo mundo Se metendo na vida dela Está tudo Merdelê Não está bom E essa pessoa Com isso Sente saudade De você ficar Relembrando Do que você falava Relembrando Da vida Que vocês tinham Entendeu? Então Essa pessoa Após o afastamento De vocês Após a separação Adapta a situação aí Ela não se encontra bem Tá? A vida deu realmente Uma volta E está tudo Muito complicado Quatro de ouro Fala o que? Essa pessoa Ainda tem um apego A você Muito forte É uma pessoa Que ela está Com receio De perder O que conquistou Que é a sua amizade O amor Ela tem medo Hoje ela vê as coisas Com um ponto de vista Diferente Como eu acabei De falar pra vocês E simplesmente Essa pessoa Não consegue Te esquecer Ou seja Essa pessoa Vibra A sua energia Essa pessoa Vibra O seu amor Ainda Cinco de copas Fala o que pra gente Essa pessoa Ela realmente Está muito Arrependida É a hora da risada Né? Essa pessoa Está muito arrependida Por ter Separado de você Por ter se afastado Essa pessoa Está tendo Sentimento de culpa Porque a vida Dela desandou Longe de você Pagem de paus Fala que essa pessoa Ela vai mandar Notícia pra você Ela vai se comunicar Demonstrando Realmente Algo inesperado O que? Demonstrando Que você tinha razão De tudo que você falava Vai te fazer um convite Demonstrando sentimento Demonstrando vontade De estar com você E querendo ter uma oportunidade De sair com você Essa pessoa Volta com leveza Volta com alegria E volta reconhecendo O seu valor Perante a ela Tá? Essa pessoa Volta mudada Por quê? Porque essa pessoa Passou por um momento De reflexão Por um momento De sabedoria E apanhando da vida Também Sinceramente Tomou uma escassetada Ficou meio bamba Ficou assim, né? Na corda bamba Viu que o negócio É sério E viu que não é Tão fácil Ficar longe de você Deu saudade Aí a saudade Já reacendeu O sentimento de amor O sentimento de amor Já fez o quê? Fez ela ter desejo De se comunicar Já fez ela reconhecer Os erros Então quer dizer Às vezes as pessoas Precisam apanhar um pouco Pra poder dar uma acordada E foi isso Que aconteceu Com esse ser humano Aqui que você trouxe Para a mesa de jogos Quando você tiver A oportunidade De falar com essa pessoa Essa pessoa Vai te demonstrar Que ela realmente Está mudada Essa pessoa Que vai demonstrar Por você Mais atenção Vai se dedicar Mais a você Vai querer ouvir Tudo que você fala Olha como é que as coisas mudam Você vai espirrar A pessoa Falar como é que foi Oi A pessoa vai te dar Uma atenção maior Diferente de antes Quando você falava A pessoa saia andando A pessoa não estava nem aí Agora não Agora você vai espirrar A pessoa Quer lenço Vai ser mais ou menos assim A pessoa vai se dedicar Mais a você Vai te dar mais atenção A pessoa vai realmente Compartilhar um sentimento Com você Da forma que você Que está vendo esse vídeo É merecedor É merecedor Ou é merecedora Para ter Então Vem agora Um período Onde essa pessoa Vai sim te valorizar Por isso que eu falo Para você Ser humano está com saudade Está sentindo a sua falta E está dessa maneira Que eu estou Te relatando Essa pessoa Quer resgatar Os planos Que vocês tinham Para algumas pessoas É o plano familiar Para outras pessoas Quer voltar A morar junto Quer voltar Até o compromisso Que vocês Estavam fazendo Planos de ter Ou já estavam tendo Muita gente Que ia se casar Ia noivar Outras Estavam morando juntos Independente Da sua situação Esse ser humano Está vibrando Essa energia Dessa maneira Né gente Deixa eu beber Um pouquinho Da minha água Aqui Então como eu estou Falando para vocês Esse ser humano Está dessa forma Está sentindo a sua falta Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários Rosas Essa foi a opção Número 2 Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp De nove horas Dezenove horas Está bom E participe também Do trabalho De final de ano Gente Abertura de caminhos amorosos Abertura de caminhos financeiros O valor Vão ser Cinquenta reais Vagas Limitadíssimas Está bom Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 Nossa Senhora de Fátima E agora Vamos para a opção Número 3 Que é a opção Que eu escolhi também Salve Santo Antônio Lembrando que a opção Número 3 É para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Sério É alguém que você conhece Alguém que você conheceu É um crush Então adapte a sua situação E vamos aqui Vamos descobrir a opção Número 3 Como essa pessoa Está Longe de você E se ela sente A sua falta Se sente saudade Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Vamos ver aqui agora Você está animado Você está animada Você compartilhou o vídeo Se inscreveu no canal Ah esqueceu Olha isso Está vendo Vai lá Compartilha Dá o seu like Deixe seu comentário É isso Quem não comentar Eu vou fechar os caminhos Brincadeira hein pessoal Uma vez no Instagram Eu falei Quem não compartilhar Vai ficar solteiro Até o final do ano Rapaz Foi o dia que teve Mais compartilhação Compartilhamento né Bom Opção 3 Santo Antônio Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Você estava conhecendo Ou deu uma ficadinha E essa pessoa sumiu De nada Se afastou Vamos ver como Essa pessoa está Longe de você Mentaliza esse ser humano aí Como essa pessoa Está longe de você Pessoal Essa pessoa aqui Longe de você Hoje eu posso falar Para você Que essa pessoa Ela está com alguém Ela não está só Tá É uma pessoa que Está com alguma novidade Alguém aí Está com essa pessoa Porém Essa pessoa não te esqueceu Essa pessoa ainda tem desejo Por você Tem uma atração Muito forte ainda Essa pessoa aqui Como eu falei Ela pode ser casada Ou pode estar casada Ou pode estar namorando Porém Essa pessoa Pensa em você E ainda deseja Te encontrar também Essa pessoa aqui Por mais que ela Possa ter um compromisso Ela ainda Pensa em você Se afastou Para dar um tempo Para resolver Algumas questões Para ver O que realmente sente O que realmente quer E longe de você Essa pessoa Essa pessoa Se encontra Indecisa Porque não consegue Esquecer o passado Não consegue esquecer Você de uma certa forma Vocês que estavam Se conhecendo E essa pessoa Gostou de ter ficado Com você Ou queria ter ficado Com você Adapte a sua situação Mas o desejo Ainda é muito forte Essa pessoa ainda Deseja se comunicar Com você Deseja te procurar Para ter uma conversa Essa pessoa aqui Muitas vezes Ela já pensou Até ir atrás de você Mas Ela preferiu Se cuidar Naquele momento Se reservar Para não fazer besteira Essa pessoa Realmente Ela Quando ela Queria Ou estava Te conhecendo Ela desejava Sim Ter uma relação Com você De amizade Para depois Partir para algo mais Porém Essa pessoa Não conseguiu Encerrar uma história Ou conhecer Uma outra pessoa No mesmo tempo Que estava Conhecendo você Mas essa pessoa Ainda se você quiser Você ainda vai ter Uma oportunidade Com ela Porque essa pessoa Sente a sua falta Tem desejo Ainda tem Uma atração Aqui forte Essa pessoa aqui Ela entende Que não vai faltar A oportunidade Para vocês ainda Terem um encontro Íntimo também Ficar juntos Se conhecer melhor Essa pessoa Essa pessoa Acredita ainda Nisso Por que? Aqui existe Uma energia De muito desejo Tá gente? Só que essa pessoa Tem medo também De se apegar A você Porque essa pessoa Entende Que você tem Muito Mas muito Do que ela gosta Você realmente É uma pessoa Que Ela entende Que ela pode Realmente Ficar de quatro Ficar Atrás de você Caso ela goste E ela não está Preparada Para assumir Nada sério Com ninguém Nesse momento Então Isso traz medo Para ela Então essa pessoa Sente essas atrações Esse desejo Essa vontade toda Em segredo Porque Ela realmente Tem muito medo De dar um passo Maior E ficar E ficar A nossa promoção A nossa promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia Via gravação De áudio Ou gravação De vídeos Pelo whatsapp Participe Que está vendo Que está vendo Esse vídeo Abençoar Você que está Compartilhando Está deixando O seu like Está ativando O sininho Canal Enigma Do Oriente Opção quatro Aqui é para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Também É para quem Está conhecendo Alguém Ou estava Conhecendo Alguém Ou você Que já conhece Essa pessoa E ela se afastou Você quer saber Como essa pessoa Está E se ela sente A sua falta Mentaliza Esse ser humano Por favor Mentaliza Essa pessoa Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Pessoal Salve Santa Saracali Como essa pessoa Está longe De você Se ela sente A sua falta Será que ela sente A sua falta Eu sinto A falta De vocês Quando não Estão vendo O vídeo Canal Enigma Do Oriente Viva Santa Saracali Bom pessoal Como essa pessoa Que está Longe de você Quatro De espadas Fala que essa pessoa Ela não quer Envolvimento Com ninguém Ela foge De envolvimento Ela está Estagnada Está totalmente Parada Não sabe O que fazer De certa forma Ela sofre Por isso Que ela deu Um tempo Para ela Para ficar Sozinha Para ficar Pensando Na vida Dela Pensando Como vai Agir Entenda-se De uma vez Por todas Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que tem muito Desejo por você Você não tem noção E isso deixa Essa pessoa Sem saber O que fazer Por quê? A vontade Dessa pessoa É ligar Para você Mandar uma mensagem De fazer um convite Para vocês Saírem Tem uma atração Muito forte Aqui E essa pessoa Não vai Perder a oportunidade De fazer isso Porém Ela está No retirozinho Dela Ela está Pensando No que vai Fazer Só que aqui Sai que Essa pessoa Não vai Conseguir segurar Essa onda Tem muito Desejo Aqui Gente Essa pessoa Ela está Com dúvida Mas ela vai Sair dessa dúvida Para poder Realmente Celebrar com você Logo logo Essa pessoa Aqui Ela saiu De uma relação Agora Ou está Saindo Então Ela vai agir Com cautela Não é falta De desejo Não é falta De admiração Não é falta De vontade Vontade De te ter De estar Com você Essa pessoa Tem de sobra Porém Ela tem Muito medo De envolvimento E agora Ela entende Que ela Tem Que pensar Um pouco Nela Ou nele Para fazer As coisas certas Porque senão Essa pessoa Vai projetar Os erros Dela em você Também Então Essa pessoa Está buscando Realmente A resolução De algum Probleminha Na vida dela Para poder Vim atrás De você Mas não Se engane Essa pessoa Já tem Um certo Apego A você Tem uma Atração Forte Não esquece Você E está Começando A perceber Que não pode Também Ficar muito Tempo Longe Se não Vem uma Outra Pessoa E já Era Ela perde A oportunidade A amizade Vai voltar Caso tenha Parado Vai voltar A amizade E com carinho E atenção Essa pessoa Vai renovar Realmente A vontade De estar Com você Depois De uma Conversa Vem aí Realmente Momentos Amorosos Entre vocês Ou seja Essa pessoa Longe de você Está resolvendo Questões Da vida dela Resolvendo Questões Interna Com ela Mesmo Porque ela Não quer Envolvimento Com ninguém Mas O desejo É muito Grande Que vai Realmente Demonstrar Para essa Pessoa Que o Caminho Dela É você Essa Pessoa Ela sente A sua Falta Ela sente Vontade De te ver De conversar Com você Muitos De vocês Desabafavam Com essa Pessoa Ou Estavam Conhecendo Estavam Sendo uma Coisa Bem maneira Só que Essa Pessoa É uma Pessoa Que Ela Vai Agir Com Equilíbrio Para trazer Essa harmonia Depois de uma Conversa As coisas Vão Rolar Haverá Uma Transformação Haverá Uma Renovação Do ciclo De vocês Aí Ah Qual Renovação A gente Não tinha Nada Renovação De ciclo Vocês Vão Voltar A Conversar Vai Voltar A Amizade Vai Voltar Aquela Paquerinha Entendeu Seja lá O que você Teve Com essa Pessoa Vai Voltar A Ter Aí Vai Ter Momentos Favoráveis Que Vão A A Onde Porque Objetivo De Ambos Porque O que Essa Pessoa Quer Você Também Está Querendo Tá Você Quer Essa Pessoa Essa Pessoa Te Quer E Quando Todo Mundo Quer É Uma Coisa Maravilhosa Canal Enigma Do Oriente Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Like Um Beijo No Coração De Todos Eu Sou Igor Silva Niterói De Janeiro Para O Mundo Viva Minha Mãe Minha Rainha Santa Saracali Que Abençoe Todos Que Virem Esse Vídeo Se Inscreva No Canal Um Beijo